E aí galera, tô aqui com a Péro MP80 e ela vem com 3 FOOTS só, 3 FOOTSWITCH, a MP100 não, a MP100 vem com 4 FOOTS né, e aí tava precisando de mais um FOOTS pra fazer, pra ter um outro efeito né, e aí eu tava meio sem grana, o que que eu fiz? Eu fiz esse FOOTS aqui de caixinha de fone de ouvido, tá aqui né, na verdade foi um amigo meu que fez né, eu só idealizei o projeto e ele construiu de fone de ouvido ó, aí ó, ainda botei um KNOB aqui em cima pra... E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o funcionamento. E aí eu coloquei ele aqui no FX3 né, coloquei um CORUS aí, olha só a mágica, ligou, desligou, ligou, desligou. Então aí, é, são, essa peça de cima aqui é o botão POWER do, do, do gabinete né, do PC. Eu tinha um aqui, e aí, você liga aqui nesse, nessa entrada aqui né, e aí pronto né. Então, o meu setup é um setup reduzido né, então eu tenho aqui o drive, é, o mod core que é várias modulações, mas eu uso aqui o tremulo né. Eu não gosto muito do tremulo dela que é meio, meio ruim. E aí o CORUS, que de vez em quando eu uso CORUS. Então, eu tenho esse FUT aqui que, eu e esse meu amigo nós fizemos. Vou deixar até o, o Instagram dele aí, o cara é, o cara é top, o cara é inventor nato. Então, vou mostrar mais uma vez aí, ó. Tem, tem, isso aqui é provisório né, a, a, a ideia é comprar o, o FUT SWITCH dela mesmo né, que é o Amper SWITCH. Mas, enquanto a gente não compra, então a gente faz essa, essa gambiarra aí. Valeu!